A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Olha a Sorrenta. Ela está muito nervosa. Eu sinto-me... nervosa. A querer deitar tudo cá para fora e a deixar tudo o que eu tenho em palco. Primeiro a serra semeada terra a terra nas vertentes da promessa nas vertentes da promessa depois o verde que se ganha ou que se perde quando a chuva cai depressa quando a chuva cai depressa e nasce o fruto quantas vezes diminuto como as uvas da alegria como as uvas da alegria e na vindima vão as cestas até cima com o pão de cada dia com o pão de cada dia suor do rosto para pisar e ver um mosto nos lagares do bom caminho nos lagares do bom caminho assim cuidado faz-se o sonho fermentado generoso como o vinho generoso como o vinho e pelo rio vai dourado o nosso bril nos rebelos de uma vida nos rebelos de uma vida e para o mundo vão garrafas cá do fundo de uma gente em vai e decida de uma gente em vai e decida vinho do porto vinho do porto vinho do porto ali vai a nossa a nossa beira mar a beira porto a vinho porto mar a da ver porto para o nosso mar vinho do porto vinho do porto vinho do porto desconforto para o que anda sort para o desconforto para o que anda quart neste navegário Não sinto com a lenda que a sua tens muito tempo A canção dificílima de cantar, dificílima.